O Grupo Maraca Trio está com inscrições abertas para o projeto Roda de Choro Itinerante. E para falar sobre o projeto, a gente está aqui com o Isaías Alves. Bem-vindo, Isaías. Bom dia, bom dia. O Andro Gustavo. Bem-vindo, Andro. Bom dia, muito obrigado. E o Rafael Marinho. Bom dia. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Para começar, eu queria saber o que é o projeto Roda de Choro Itinerante. Bom, o projeto Roda de Choro Itinerante é um projeto de formação que a gente tem dentro das nossas ações do choro, que a gente trabalha com o choro. Dentro das nossas ações, a gente tem esse projeto de formação, onde a gente faz oficinas de música voltado ao choro. Então, é um ensino de música por meio do choro. Aí a gente oferece os cursos de instrumento no nosso espaço, lá no Maraca, que fica próximo ali da Praça Farroupilha. E nesse espaço nosso, a gente oferece as aulas de instrumento, as aulas de prática de conjunto, enfim, e todo o que envolve a prática do choro, de ensino também. Eu ia perguntar o que era o choro, mas como vocês todos estão com o instrumento, vocês podem dar uma palhinha para explicar o que é o choro, musicalmente falando? Claro! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Amém. 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 Muito bom, eu acho que esse som já explicou muita coisa, né, do que é a roda de choro itinerante. Agora, eu queria que vocês contassem, quais vão ser os instrumentos que vão ser ensinados no curso? Bom, eu, né, com o professor lá, Rafael, os meus instrumentos ali, as minhas aulas são de violão, sete cordas, violão, seis cordas, cavaquinho, né? Enfim, instrumentos de cordas, assim, dedilhadas, né? A gente trabalha nas aulas, quesitos de acompanhamento de choro, né, interpretação ali de improvisação, né, linhas de baixo, essas coisas pertinentes ao acompanhamento, né? E também algumas coisas de técnicas dos instrumentos, né, como as técnicas de cavaquinho e dos violões, né, os violões tocados com dedeira, sem dedeira, enfim, É, a parte dos menógicos, a gente, sou saxofonista, né, do aula de saxofone e flauta, mas não necessariamente lá a gente dá aula de instrumento, né? Então, por exemplo, tem alunos que tocam acordeon, tem outro que vai tocar trombone, então é uma aula que a gente fala de uma maneira geral, assim, sobre linguagem de música brasileira, então fica aberto a qualquer instrumento solista que queira fazer, seja um bandolinho, seja um clarinete, um trompete, como a gente tem alunos lá, trompete, trombone, o aluno que tiver um instrumento solista que queira fazer, entender um pouco mais essa linguagem, tá aberto lá. O aluno precisa já ter o instrumento? É, 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 é necessário ter o instrumento e uma leitura inicial, né, uma leitura musical inicial ali, pra gente conseguir trabalhar de uma maneira mais, mais ampla e tal. E aí, por fim, a gente tem também as oficinas de percussão, né, com foco no pandeiro, que é o principal instrumento de percussão dentro do universo do choro, mas também nós trabalhamos também outros instrumentos que ajudam a dar essa sustentação rítmica, né, tamborim, surdo, cacheta, reco-reco, ganzá, enfim, essa gama de instrumentos que ajudam a levar a base rítmica aí pro choro, né. Muito bom. E os alunos vão se reunir futuramente pra tocar? Sim, um dos grandes, assim, das práticas nossas de ensino que, assim, acrescenta muito para os alunos são as práticas, as aulas de prática coletiva, né, onde a gente monta os grupos, assim, com os instrumentos diferentes, né, então, com violão, ou, aliás, violões, né, cavaquinho, instrumentos melódicos, percussionistas, então esses grupos, eles vão praticar, né, tudo que eles aprendem ali nas aulas de instrumento, instrumento, assim, a gente fala porque fica um pouco difícil de definir, né, então a gente só diz que essas são as aulas de instrumento, né, que é a aula do professor ali de acompanhamento ou melódico, e depois a aula de prática coletiva, mas como o Zézio bem lembrou, não é uma aula necessariamente técnica de um instrumento só, né, porque a gente trabalha com vários tipos, né, de instrumento dentro da linguagem, e para desenvolver essa linguagem, a prática coletiva é, assim, é o que mais tem resultado, né, então a gente já tem dentro do nosso projeto vários grupos profissionais, basicamente, já tocando por aí, né, nos bares, já fazendo editais de fomento à cultura, né, já com um trabalho, já direcionado ao choro, ou alguma vertente, né, ao samba, enfim, já temos alunos que fazem esse trabalho, e lá no, 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 e estão conosco também lá, ainda participando do projeto, e isso é o que a gente mais almeja dentro do projeto, é a formação de grupos, né, de pessoas ali para tocar o choro e tal, é isso. Inclusive, eles mesmos já fazem a roda semanal, né, roda de choro, de maneira independente, já acontece essa cena, né? Já acontece, uma roda, assim, que a gente não tem nada a ver. O passarinho criou o oás e foi voar. Isso, exatamente. E precisa ter um conhecimento prévio, já, do instrumento? É, cada instrumento tem uma, vamos dizer assim, uma exigência, né, porque a gente tem uma limitação de espaço, né, de horário também, porque muitas pessoas procuram, às vezes, o interesse das pessoas pelos horários são meio que parecidos, né? Então, a gente tem essa limitação de espaço físico, então, a gente, tanto é que as inscrições são limitadas, a gente não tem vaga para todo mundo, né? Então, tem os pré-requisitos, né, no caso dos violões, a pessoa, primeiramente, ter o instrumento, né, saber ler cifra, principalmente, partitura, se já souber, já também já ajuda muito, e ter tido um contato já com alguma coisa dessa forma de tocar que a gente fala, né, que é, vamos dizer assim, a grosso modo, dedilhado, né? Então, se a pessoa tiver já o interesse, já ter tocado alguma coisa desse tipo, uma bossa nova, um MPB, assim, já vai se encaixar legal lá, né? Porque a gente, na inscrição, você vai ter, a pessoa tem que escrever um pouquinho qual que é a, assim, a ligação dela com o instrumento, né? O que ela já fez, o que ela não fez, meio subjetivamente, mas aí a gente já dá para saber, falar, ó, a gente vai conseguir atender essa pessoa ou não, porque não é uma questão, é porque, por conta objetiva, né, a gente tem que fazer essa seleção para poder dar certo, porque são aulas coletivas, né? Então, se às vezes entra uma pessoa que não está muito no nível do pessoal, vai ter dificuldade para aprender e assim por diante. Então, a gente tem que equalizar, né, vamos dizer assim, esse nível do pessoal. É um curso mais de especialização, então. Pode-se dizer. É, não são todos, né? Por exemplo, o curso de percussão. É, para os instrumentos de percussão, não precisa ter instrumento inicialmente e também não tem algum pré-requisito inicial, assim, de ter que tocar música ou ter algum conhecimento teórico sobre música, né? A gente consegue, dentro dos instrumentos de percussão, iniciar essas pessoas dentro desse universo. E o projeto também vai mais além do que a questão musical, né? A gente propõe uma vivência através do choro, né? Uma vivência social, onde as pessoas possam comungar lá de um momento, de uma experiência musical, mas também pessoal, de um horário que o cara sai do trabalho, tá cansado e vai lá pra experimentar um pouco desse sabor, assim, artístico um pouco mais. É, até quando vão as inscrições? As inscrições vão até o dia 22, agora, desse mês. 22 de julho. É, que seria segunda-feira, né? Que vem. E as aulas já começam a partir de que dia? Dia 29. Olha, fechou a inscrição, já na próxima semana já pode começar. Tem que sair correndo, já vai correndo. É, aqui, dia 22, segunda-feira que vem, e daí nas aulas do dia 29, na outra semana já começa. Olha, e já tem horários determinados? Tem, nas inscrições, você vai escolher o instrumento e a turma lá. Daí tem os horários da turma, né? Cada instrumento já vai aparecer. Então, assim, para a pessoa saber que horário tem disponível, ela já tem que meio que ir fazendo a inscrição, que daí você vai ver. Aí, se não tiver nenhum horário lá que você pode, por enquanto, você vai ver que não dá para fazer, mas aí entra em contato com a gente, né? Não deixa de se manifestar, né? Olha, pô, gostaria muito de participar, só que esse horário eu não posso. Então, fala lá, dá um alô para a gente pelo Instagram, né? Maracatrio. Enfim, qualquer dúvida, na verdade, né? Se a pessoa estiver lá, mas eu não sei se eu tenho um negócio aqui, eu não sei, é, manda lá uma mensagem no Instagram, a gente tenta direcionar, né? Marca uma experiência, às vezes a pessoa pode ir lá no dia 29, conhecer, ver o que está acontecendo, né? Já faz inscrição para garantir e vai lá para ver o projeto funcionando. Para fazer inscrição também no perfil do Maracatrio? Também, está na bio lá no Instagram, é o Google Forms lá, né? Onde você vai fazendo lá a inscrição e vai aparecendo todas essas informações. Inclusive, né, para o pessoal escolher o horário, tem a descrição certinha em cima lá, né? Do que é cada horário, que também já tem uma pré-seleção, né? É. As turmas e tal, então o pessoal vai escrever, vai lá ver que tem duas opções de horário, por exemplo, então você já vai ver que cada horário ali já tem uma descrição, assim, do que seria a turma, para ficar mais fácil, né? Perfeito. Então, até dia 22 de julho, inscrições abertas para o projeto Roda de Choro Itinerante do Maracatrio. Muito obrigada, Isaías, pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um honra estar aqui de novo. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigada, Andro. Obrigado pelo espaço mais uma vez. E boa sorte no projeto para vocês, sucesso, muita música. Valeu, valeu. Valeu. Então vamos só fazer um sonzinho para fechar? Vamos. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você continua com a nossa programação. Mari Parma para o Enfm. Tchau, 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 tchau. Tranquilo com o Enfm. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.